Já que você não me queria, agora eu tô em outra. BZ7 Produções, quebram baterias. Jean Walfier. Max Mintz, MC5A, ritmo no... Ah, cê jogou fora o que era só seu. Tá arrependida, olha no que deu. Agora suas amigas tá querendo eu. Não tá com cara que te fudeu. Todo lugar virou cama, e o meu sobrenome é perigo. Cê divulgou minha transa, colocadinha comigo. Todo lugar virou cama, e o meu sobrenome é perigo. Cê divulgou minha transa, e colocadinha comigo. Vou colocar devagarinho na botadinha sem parar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. Vou colocar devagarinho na botadinha sem parar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. Me dá que eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. Eu vou botar, vou botar, vou botar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. Me dá. Ah, cê jogou fora o que era só seu. Tá arrependida, olha no que deu. Agora suas amigas tá querendo eu. Não tá com cara que te fudeu. E todo lugar virou cama, e o meu sobrenome é perigo. Cê divulgou minha transa, colocadinha comigo. E todo lugar virou cama, e o meu sobrenome é perigo. Cê divulgou minha transa, e colocadinha comigo. Vou colocar devagarinho na botadinha, sem parar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. Eu vou botar devagarinho na botadinha, sem parar. Suas amigas me pedindo, todas elas querem. É o Max Benz, MC C4, chama, chama, vem. Vamo assim, vamo bora. D, C, S, E, S, E, Produções. Eu vou botar, suas amigas tão pedindo, não param de procurar. Eu vou botar, suas amigas me pedindo, não param de procurar. Á, explodiu com força, vai vai! Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Rio D.C. Sete Produções Quevam Baterias Se não vale ver Vou ofitar a disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Olha que fala da minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra cessar o balanço Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu quero ouvir assim Oi, 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 oi Chão de avião e ele Olha, tô aqui pra disputa Quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Vai que tem nós Fala o nome do garoto Matheus Muito prazer Chão de avião Comandante Chão de avião Oi, 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 oi Oi, oi, oi Isso Pro Tio Coloca o capacete Que lá vem pedrada Chama B, C, 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 C Pronto Vai sabe como é E a mulher me deixou E eu tô querendo Quem me quer Eu não combino Com a santinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadas, safadezinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha Felipe Amorim Felipe Amorim Zé Felipe Eu não queria Putaria, putaria Que me quer Não queria Putaria, putaria Que me quer Eu tentei emprestar Mas sabe como é A mulher me deixou E eu tô querendo Quem me quer Eu não queria Putaria, putaria Putaria que me quer Não queria Putaria, putaria Putaria que me quer Eu tentei emprestar Mas sabe como é A mulher me deixou Eu tô querendo Quem me quer Eu não combino Com a santinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadezinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha Eu não combino Eu não combino Com as santinhas Que vão baterias Sabe, vapu e botadinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha Eu gosto é das safadas Safadas, safadas Sapadezinha Com elas é só lapada Vapu, vapu e botadinha To make you happy No biseiro falando de amor T-C-Sete Produções Que vão baterias Siga o ar de fé Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando com a bebida Tá parrando com as amigas E mesmo assim eu não me esquecer Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado Há dois meses Sua vontade de postar Um TVT com ele Sou a recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado Há dois meses Sua vontade de postar Um TVT com ele No biseiro falando de amor Já são cinco da manhã Não dormiu, só nasceu E ganha não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando com a bebida Tá parrando com as amigas E mesmo assim eu não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado Há dois meses Sua vontade de postar Um TVT com ele Sua recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado Há dois meses Sua vontade de postar Um TVT com ele Chama, vai Chama, vai Chama, vai GALERA DO SOM AUTOMOTIVO O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE Vai começar a putaria Dezessete produções Que vão baterias Seão Arnifer Dezessete produções Dezessete produções Dezessete produções Dezessete produções Dezessete produções Que vão baterias Dezessete produções Dezessete produções Dezessete produções Dezessete produções Dezessete produções Dezessete produções Que vão baterias Dezessete produções 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 Que vão baterias Dezessete produções 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 Depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E chegue com as mãos Em nome de Tata Benz E passar já as profissões Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Isso é muito feliz Eu já pusei na cachoeira Meu patrão Eu já pusei o braço dos caridão Eu já pusei o braço dos caridão Eu tentei te esquecer Dezessete produções Que vão baterias Queridos Se amar de fé Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném 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 Falei com sucesso, eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto do seu bicho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco, odeio, 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 e olha onde eu tô de novo. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. É o rapazinho, sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném, é porque tu senta com carinha de neném. BZ7 Produções, que vão baterias. É o rapazinho da cajueira, meu patrão, é o rapazinho do bravo da paredão, amor do bicho, tchau. BZ7 Produções, que vão baterias. Cigão Alife E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me sofrer Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Vai, safadão LWS é um borde Olha, não tinha por que você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que deixar num coração que tá até pra brincar Causar Mas eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Oh, 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 oh É um safadão falando de amor BZ7 Produções Quevam Baterias Quem gostou Põe a mãozinha pra cima Segura, passa na energia positiva Faz barulho Aê Outra vez sou aqui O mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Ou empurrar alto na mente Pra essa vontade passar BZ7 Produções Quevam Baterias BZ7 Produções do seu corpo, e toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo, cair na sua cama, em cima do seu corpo, e toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo, e outra vez eu tô aqui, com o mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o litro, mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar, vou empurrar álcool na mente, pra essa vontade passar, fui beber pra te esquecer, bebi até cair, cair, olha, cair na sua cama, em cima do seu corpo, e toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo, cair na sua cama, em cima do seu corpo, e toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo, eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair, cair na sua cama, em cima do seu corpo, e toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo, Olha a pegada da moda Como é que esquece meu amor Olha a pegada de maqueiro Com os corações apaixonados BZ7 Produções Quebram Baterias Zian Wagner Sinceramente eu não sei o que fazer Com essa falta que você está fazendo agora Era bonito que a gente sentia O que você me dizia Não me sai da memória De vez em quando me pego lembrando Da gente se amando Era tão intenso Mas e agora que acabou E o tempo passou E mesmo sem querer pensar Eu penso O que será O que você está fazendo agora E com quem você está Quero saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você Se lembrar que eu existo Ainda me importo com você Mesmo sem você Se importar comigo Meu coração ama você E nunca vai deixar de amar Por que que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou saudade Pegada de barqueiro O que será O que você está fazendo agora E com quem você está Quero saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você Se lembrar Que eu existo Ainda me importo com você Mesmo sem você Se importar Comigo Meu coração ama você E nunca vai deixar de amar Por que que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou saudade Por que que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou saudade Isso é pegada de barqueiro Só seus apaixonados Ai, safadão Tô, 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 tão, rua Ei, eu dou um, ai, o safadão Dejei o batidão Quem manda na cama dela Sou eu, sou eu, sou eu Ei Mas olha aí Quem mandou o olhinho No meu WhatsApp Sete produções Que vão baterias Zilão Alifer Galera do Som Automotivo O seu canal de música No YouTube Tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá É pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vai, safadão Mas olha aí Quem mandou o olhinho No meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudades Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá Que é pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na sua cama sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Beijê Bate, 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 bate Não exploda É um nadazinho Tem sentimento Já te dei minha vida E você acha o pouco Já não sei mais nem o que te oferecer Você fica comigo hoje e depois sai com o outro E se continuar assim você vai me ver E não se ilude não Ele ali não tem coração Vai te usar Te beijar Te fazer de pano de chão Você não merece não Você não merece não E esse coração Que tá na contramão Cê tem que se tocar Melhor que eu não vai achar E esse coração Que tá na contramão Cê tem que se tocar Melhor que eu não vai achar Não vai achar É um nadazinho Falando de amor Olha que já te dei minha vida E você acha o pouco Eu já não sei mais nem o que te oferecer Você fica comigo hoje e depois sai com o outro Se continuar assim você vai me ver E não se ilude não Ele ali não tem coração Vai te usar Te beijar E te fazer de pano de chão Você não merece não Você não merece não E esse coração Que tá na contramão Cê tem que se tocar Se, 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 sete Melhor que eu não vai achar É bom baterias E esse coração Que tá na contramão Cê tem que se tocar Melhor que eu não vai achar Não vai achar E é o netozinho E é a sucessa, mas o outro gordinho traz pra apaixonar os corações Narciso do Acordão Como sempre falando de amor Pra todo mundo Você fala Que eu já sou passador Mas quando tá sem roupa No meu quarto é o contrário Diz pras amigas Que eu fui o seu Dezessete Produções Que vão baterias Siga o Alicê Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que eu sou a pessoa errada E pra todo mundo Fala que eu sou a pessoa errada 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 Mas liga pra errada gostoso toda madrugada Fala que eu sou a pessoa errada Fala que eu sou a pessoa errada Fala que eu sou a pessoa errada Mas a cabeça tá aqui Fala que eu sou a pessoa errada Fala que eu sou a pessoa errada E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Bringa com a recaída Galera do som ao motivo O seu canal de música no YouTube Me bloqueia Me odeia DC7 Produções Que vão baterias Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Que gostou Levanta a mão e faz barulho Faz barulho Faz barulho DC7 Produções Que vão baterias Zinhão Alisson Zinhão Alisson Nunca mais senti Fisquei no dicionário A palavra recaiu Não é porque o seu abraço é bom E o seu beijo é mais gostoso Que eu vou te querer Na minha vidinha de novo Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita o coraçãozinho Só não digita o coraçãozinho Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita o coraçãozinho Só não digita o coraçãozinho Só não digita o coraçãozinho Que eu vou correndo pra ir Já deixei de te seguir Mudei o seu contato Pra tô nem aí Saudade Nunca mais senti Fisquei no dicionário A palavra recaiu Não é porque o seu abraço é bom E o seu beijo é mais gostoso Que eu vou te querer Na minha vidinha de novo Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita o coraçãozinho Só não digita o coraçãozinho Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Só não digita o coraçãozinho 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 Tá querendo voltar Não vai ser fácil assim Não vai ser fácil assim Só não digita o coraçãozinho Só não digita o coraçãozinho Só não digita o coraçãozinho Eu vou matar vontade E era pra surra de cama Sem nela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu Mordeu meu pescoço Mordeu meu pescoço Fazendo gostoso Que arrepia o corpo Só de lembrar Queria de novo Sentir o seu corpo Ela é o golpe Dezessete produções Que vão baterias Siga o Alice E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Não pode, senta, senta Não pode, senta, senta Amada, senta, senta, senta Siga descarada E era pra surra de cama Sem nela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço Fazendo gostoso Que arrepia o corpo Só de lembrar Queria de novo Você tira o seu corpo Ela é o golpe Que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Não pode, senta, senta, senta Amada, senta, senta Senta, senta descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Não pode, senta, senta, senta Amada, senta, senta, senta Senta descarada Eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Dezessete produções Quebram baterias Eu vou matar vontade Naquela, naquela sentadinha descarada Não pode, senta, senta, senta Nada, senta, 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 senta Senta descarada Eu vou matar vontade 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal